Olá jubilão mamó, eu estou na loja do Baltazar, Baltazar ele é um comerciante aqui da região, um amigo né, virou amigo, a gente é amigo além de tudo né, ele está vendendo um guarda-chuva para andar de moto, é isso? Você vai andar de moto com o guarda-chuva? Ele vai, você vai montar na moto e ele vai na sua garupa de guarda-chuva? Como é que funciona isso? Como é que é isso aí, Baltazar? Fala para mim. Segura na barba? É, olha lá o homem do dinheiro, o dinheiro que falta no Brasil está tudo nesse bolso aqui, olha. Não, está no Lula. É, rapaz. Você vive na passeata? Hã? Você vive na passeata? Passeata dos gays lá? Não, é, Bolsonaro, você foi? Não é, eu só vou naquela do roxinho lá, dos colorido lá. Você não foi do... Ah, do Bolsonaro né meu, eu não fui nada cara, não fui não. Estou falando bem da sua loja aí, né? Qual é as novidades que você tem aqui, que eu vou publicar você no YouTube. O que você tem de novidade aí? Vem mais para cá para mim, vem aqui ó, é isso. Dá um prazer, esse aqui é o Baltazar, é amigo. Nosso amigo Baltazar. Repetindo aqui, ele é mais do que vendedor, ele é um comerciante que a gente fica amigo do cara, não tem jeito. Você compra qualquer coisa aqui e vira amigo. Então ele vai falar o que ele tem de novidade agora. De novidade temos um cacto, que imita, fala, que toca a música. É. Vamos ver se ele vai... Vai, o primeiro já deu o xabu, hein? É. Como é que é o nome desse troco aí? Esse troco... Cacto que dança, hein meu? Agora você vai ter que mostrar, porque tá aqui ó. Mostra aí, Baltazar, vamos ver. Isso aí é brinde, né? Da casa ou não? Compra R$200,00 e ganha um cacto, é isso? Não. R$200,00 ganha cinco máscaras. Cinco máscaras? Agora você tá... Pô, ele tá desovando. Ah, você pode colocar qualquer música? Olha só o gingado disso, ó. Olha só o gingado. Nossa, top, hein? Top demais. E é baratinho isso aí, não? R$35,00. R$35,00, meus queridos e amados amigos. Na loja do Baltazar. Olha lá, ó. Olha lá o nome ali, ó. Raladinho da Silva. Ralado. Grande boa, hein, esse ralado aí. É... Pra fechar, você tem mais alguma coisa? A bolinha de quê? A bolinha do quê? Bom, é isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é pra criança ou pra... Isso aqui é brinquedo pra... É pra criança, né? Olha que gostoso, cara. Parece um pepino, né? É um pepino de... É um pepino de cabelo. E ele ilumina a noite, não? Tem luz? Ah, mas só esse Baltazar mesmo, hein? Isso aí que só tem aqui na região, só tem você que tem isso aí, né? Não. Tem a concorrência também, tem, não? Tem. Tem. O preço tá mais barato. Então vem aqui, Baltazar. Manda um abraço pros inscritos que eu vou te mandar esse vídeo. Um abraço, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Márcio Jubileu. Jubileu. É nóis. Valeu! Pescebo! Pescebo! Pescebo!